Caralho, o maluco é bobo Galera, mais um vídeo aqui do canal E hoje, ó com o que a gente tá aqui, ó Meu novo caminhão, Scania 142, hein Já tá aqui no bitrem, ó Como ela tá arrumada Tá ligada aqui, pessoal Caralhozinho aí que eu botei, ó Ficou top, hein E tá carregado acima do peso desse bitrem Eu não vou lá É porque ele está eterno, eu não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá O que é isso? It's given if it is needed Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted Your options are infinite, that's our mathematical logic I'm not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers and these battles cause I'm a church I'm not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers and these battles cause I'm a church You don't look like you're fading You don't look like you're ever gonna wait You ain't never gonna change You don't look like you're fading You don't look like they're ever gonna wait You ain't never gonna change You don't look like you're fading Estamos chegando aqui na empresa galera Vamos entrar aqui com o nosso scanner lindona Galera esse caminho é muito bom Tem muita pressão se vocês virarem aí nas filmagens Botei 140 E o vídeo de hoje foi esse galera Valeu